Há 25 anos, o Santos duelava com a portuguesa pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro de 1998. O forte time de Emerson Leão tentava a todo custo furar o bloqueio do time lusitano. Em vão. Na segunda etapa, a impaciente torcida pediu. Leão acatou o pedido. Em seu primeiro toque na bola, Maisono fez o gol. E na comemoração ele pediu silêncio ao torcedor. Achei o gesto bonito, não sabia o significado. A portuguesa até empatou com o Leandro. E venceria se não fosse Zete. Mas o fato mais lembrado é o gol de Maisono. E sua inusitada comemoração.